Oh, só Deus é justo e fiel Oh, só Deus é justo e fiel Os inimigos estão no inferno e os amigos no céu Oh, só Deus é justo e fiel Os inimigos estão no inferno e os amigos no céu Oh, só Deus é justo e fiel Quem vai te apadrinhar quando o bicho pegar Quem é que vai te livrar quando a morte chegar Me diga, otário, então você já lançou sua sorte Quem é que vai te aquecer na hora do frio da morte Daí você vai descobrir que a vida aqui é cruel Oh, só Deus é justo e fiel Daí você vai descobrir que a vida aqui é cruel Oh, só Deus é justo e fiel Os inimigos estão no inferno e os amigos no céu Oh, só Deus é justo e fiel Os inimigos estão no inferno e os amigos no céu Oh, só Deus é justo e fiel Oh, só Deus é justo e fiel Daí você vai descobrir que a vida é curta e cruel Oh, só Deus é justo e cruel Oh, só Deus é justo e fiel Oh, só Deus é justo e fiel Oh, senhora morte Oh, só Deus é justo e fiel Oh, só Deus é justo e fiel E não deixa viver a vida aqui se faz E saiba que para ela não há lugar seguro O que vai perder é a chance de existência no futuro Ela vem no seu rumo, nela não há sentimento Só se vangloria com sofrimento Mas se você quer ser sobre a morte e o vencedor É só você aceitar a Jesus Cristo Senhor Para você não descobrir que a morte é fria e cruel Ou aceite a Cristo fiel Para você não descobrir que a morte é fria e cruel Ou aceite a Cristo fiel Que os inimigos estão no inferno e os amigos no céu Ou só Deus é justo e fiel Os inimigos estão no inferno e os amigos no céu Ou só Deus é justo e fiel Os inimigos estão no inferno e os amigos no céu Só Deus é justo e fiel O céu E aí Obrigado.